Você aprendeu que igreja é o que você aprendeu, aquele conceito absolutamente equivocado. Mas a verdadeira igreja que Jesus fundou é a escola. Aqui o termo inicial era ex ou ec. De onde surgiu o antigo ec, nosso trabalho ec orgânica, que depois passou a ser hoje ex. Porque é uma filosofia. O que é filo? Amor. E o que é sofia? Sabedoria, ensino. Deus encarne. A escola veio do EDI, de educare, educação. Sabe o que uma escola astica faz? EDI, tira pra fora da ignorância, da tolice, tira das trevas, traz pra luz. EDI significa tirar. Preparar. A juntar um povo pra estudar e se formar. Igreja é a mesma coisa. A igreja veio de EIC. Do ajuntamento solene das reuniões e assembleias romanas. E depois de Excelésia. Ou Excel... ou Eclésia. Tanto faz Eclésia. Como Excelésia. Ambos, assim como o Apocalipse, é tirar pra fora. É tirar o véu. É tirar a ignorância. É tirar do sistema de alienação. É tirar do show de Truman. É encontrar a porta de saída. Exit. A porta é Jesus. A saída do show de Truman. Da ilusão. É sair pra fora. Igreja. Sair do sistema de baixo para o sistema de cima. Do reino de baixo para o reino de cima. Escola e igreja tem a mesma raiz. A mesma etimologia. Escola e igreja tem a mesma raiz. Educação e filosofia e Excelésia. É tudo a mesma coisa etimologicamente. É a mesma coisa. Igreja e escola. Igreja e escola. Igreja e escola. Só que hoje você entra numa igreja. Pra cultuar. Pra missa. Pra rito. Pra dogma. Pra louvar. Pra ritualizar. E o que é que você aprende? Me responda o que é que você aprende numa igreja. Jesus veio fundar o que? Uma escola.